Isso me lembra o meu padraço na época do auge do gemidão, mano. Ele tava na fila lotérica, tá ligado? Aí ele abriu aquele vídeo no WhatsApp lá do Cristiano Ronaldo falando baixinho, no final de um jogo. Aí, tipo, ele tá lá falando e tal, aí tipo, se aproxima, né? Porque, tipo, ele tá falando baixinho, né? Aí, de repente, ele foi lá, botou o vídeo assim, tava assistindo, não saía nada, ele botou no ouvido. Ah! Saiu o gemidão lá na hora, né? Aí ele se assustou assim, pegou, tirou bem rapidão. E ninguém conhecia o gemidão nessa época, né? Aí todo mundo na fila começou a olhar pra ele. Aí ele falou, se eu contar, vocês não iam acreditar. E guardou o seu lá. E foi pagar as contas.